E aí, galera, esse não é o canal oficial do Positivamente, mas ele tem total nosso apoio, porque ele ajuda a divulgar o nosso conteúdo, né? Meu pai, ele era o bicho grilo, assim, muito louco. Ele era da praia? É, total, surfista. Ah, ótimo. Minha mãe, um oposto, assim, muito certinha, uma santinha, casu virgem. Ela era da igreja já? Se converteu com 14 anos, sim. Se converteu com 14 anos, ela se tornou obreira da Universal. Universal, ela foi pra Universal com a minha bisavó, porque ela tava com um tumor no seio, e a minha mãe tava com um tumor no seio, adolescente. E minha bisavó vive na rádio, que era uma igreja que benzia, ela não tinha nem ideia do que era. E aí minha mãe foi, e quando ela pisou na igreja, o tumor dela sumiu. E aí ela falou, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí com 14 anos, ela se entregou, assim, completamente pro ministério e começou a servir na igreja. Então ela conta pra mim que ela ia, tipo, entregar sopa pros mendigos à noite, na rua, muito nova. Domingo, 5 horas da manhã, ela tava indo pra igreja pra preparar tudo pra servir. Então ela, desde muito nova, inserida nisso. E aí, por outro lado, meu pai, muito louco, mais velho que ela, entrou na igreja com um moto muito drogado. O Bola era o Ministério de Jovens dentro da Renascer, da Igreja Renascer. Caramba. E rolava num dia específico lá, tipo um sábado à noite, assim. E meu pai, uma vez, ele já era amigo do Rina, antes deles se converterem, de ambos se converterem. Já usaram droga junto, aquela loucura. E aí, uma vez, um amigo do meu pai falou, cara, vamos comigo numa igreja, enfim. Não falou que era igreja, falou, vamos comigo num lugar pra uma roupa mais ou menos e bora. Me leva lá, tal, não sei o quê. Meu pai foi, levou, tava rolando um rock and roll com o Brother Simeon, uma galera muito louca, assim. Que da hora. Pra Deus. Ele falou, cara, que lugar irado. E aí, conheceu o Rina. E aí, conheceu, não. Viu que o Rina estava lá, já tinha se convertido. E aí, falou, poxa, caramba, você tá aqui, cara. Ele falou, pô, você... Aí o Rina falou, você se converteu. Ele falou, eu não, meu amigo que tá querendo. Mas aí, gerou aquele convite e tudo mais. Beleza, depois meu pai voltou, muito louco de droga. Entrou com a moto na recepção da igreja. Ele era motociclista. Gente! Muito louco, tipo assim, aí já foram barrar ele, assim, ele falou, ó, meu amigo falou que na Bíblia tá falando que é pra vir como tá. Eu tô assim, então eu vim assim. E aí, minha mãe viu, lembrou que ele era amigo do Rina e falou, ó, deixa ele entrar, tá tudo bem, ele é amigo do Rina, não sei o quê. E aí, recebeu ele e tudo mais, beleza. E aí, foi o processo do meu pai. E aí, ele se converteu mesmo, depois que ele sofreu um acidente no mar. E aí, ele quase morreu, tipo, era um alninho de 98, 98, acho que foi, que ondas, assim, gigantes na praia de Cambuí, no litoral norte de São Paulo. E aí, todo surfista saindo do mar e meu pai virou a noite, ele tinha ficado um ano em santidade sem usar droga, se guardando mesmo, sexualmente. E aí, numa noite anterior a esse acidente, ele caiu, cheirou pó pra caramba, usou muita droga, ficou com uma menina, e no dia seguinte, aquelas ondas, ele foi pro mar e sofreu um acidente, a prancha dele quebrou, ele teve um efeito no mar que chama backwash, que é quando a onda bate na pedra e volta, e numa dessas, a onda jogou ele pra pedra, a rótula dele se abriu, e aí ele pensou que era um oriço, uma loucura, ele pensou que era oriço, puxou, aí a rótula zoou, perdeu o movimento da perna, e ficou horas ali, uma tempestade acontecendo, até resgatarem ele, o próprio, o bombeiro que foi resgatar ele desmaiou de tanto sangue que viu nele, assim, uma loucura, uma loucura. Desculpa aí, mas é porque é meio obstáculo, muito louca a história, e aí era pro meu pai amputar a perna, Jesus operou um milagre, minha mãe visitando ele toda semana junto com os jovens da igreja, não tinham nada, e aí foi quando meu pai se aproximou de fato de Deus, e aí eles se apaixonaram, depois de muita coisa aconteceu, minha mãe tava indo pros Estados Unidos, Deus usou uma profeta pra falar que ela não ia pros Estados Unidos, eles tavam fazendo um propósito no monte, enfim, uma história muito louca. Caramba! Um dia eles podem até vir aqui pra contar, porque eles são, eles contando é muito legal. Como que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Eli, meu pai, Figueiredo é o sobrenome, mas é Luiz Antônio. Olha, a dona Eli é Figueiredo. Dona nada, se ela vir você falar dona, ela vai ficar brava. Ah tá bom, então não, dona não. Eli, ela tem 43 anos, super nova. Ela é maravilhosa, super jovem, super cool. Ela é, meu pai também. Deve ser, porque você... Jovenzão. Não, é muito legal. É um pastore descolado, assim, tipo, todos atuados, meu pai é muito louco. Espero vocês aqui no Posto de Vá-Veis. Com certeza, traz eles, você vai amar saber a história deles, assim, muito bom. Eu vou trazer, de verdade.